E é interessante que quando a gente fala de transição planetária, às vezes a gente tem um olhar como se a Terra não tivesse passado por uma transição já. E você deixou bem claro que não, né? Que a gente, ao entrar em provas e expiações, já houve uma transição, né? Já houve, claro. Se nós estudarmos a presença daqueles nossos ancestrais, os homens das cavernas, né? No tempo, ainda que morávamos na caverna que nós acendíamos, né? O foguinho com a pedra, a idade da pedra, do bronze. Tudo isso, o que representava, em nível espiritual, um mundo primitivo. Perfeito. Aí, o que aconteceu? Espíritos de mundos de expiação e provas, Espíritos que estavam para se transformar em mundo de regeneração, mas não estavam preparados. Espíritos que tinham um conhecimento tecnológico, mas que moralmente se recusavam a fazer o bem, a aprender a amar. O que aconteceu? Foram exilados para um mundo que estava em vias de se transformar de primitivo para expiação e provas, chamado Terra. E então vieram, essa é a história que acho que todos que estudam a doutrina por alto, pelo menos já conhecem, dos nossos irmãos capelinos, que foram todos os egípcios, os aztecas, os maias, todos esses povos cuja tecnologia a gente não compreende até agora, porque eles já carregavam na sua memória espiritual e trouxeram para fazer com que o homem, oriundo da Terra, também pudesse evoluir. Deus é tão maravilhoso, porque Ele não nos abandona a nossa própria sorte. Então, não nos abandona. Então, a gente pode compreender que, se em outro tempo, aqueles que não acompanharam o avanço vieram para o planeta Terra, tanto para que eles aprendessem a desenvolver mais o moral, o amor, e também para servir de auxílio para alavancar o progresso daqueles que já aqui estavam. Hoje, está acontecendo isso novamente no sentido, está reencarnando agora espíritos que não estão avançando em outros planetas, que são retardatários, vamos dizer assim, num nível de regeneração, e estão vindo para a Terra também? Qual que é os sinais dessa transição? Neste nosso século XXI, a gente observa que o progresso está extremamente celere, muito rápido. Nós evoluímos no último século que não evoluímos em milênios, justamente porque a Terra está mudando para um mundo em regeneração. Da mesma forma que ocorreu, com os capelinos que aqui vieram, irmãos nossos da Terra estão indo para mundos mais inferiores, ou seja, mundos que permanecerão sendo de provas e expiações, ou mesmo mais primitivos, que estão em vias de virar de provas e expiações. Por que isso? Porque cada espírito precisa estar num local onde ele possa desenvolver suas potencialidades. Ora, de que me serviria colocar um garoto da quarta série numa faculdade se ele não está preparado? Ele entra na faculdade como um prêmio, porque ele é filho do diretor, mas ele não consegue acompanhar. Então, esse menino terá que ficar naquela quarta série, e se ele não está conseguindo, quem sabe ele volte para a terceira, com os alunos mais retardatários, e possa ali, junto com aqueles mais atrasados, acompanhar o desenvolvimento deles passo a passo. Assim é na Terra, assim é em todos os órbios do universo. Então, o que está ocorrendo na Terra é a mesma coisa, como a sua pergunta. Então, o que acontece? Nós estamos recebendo, perdão, estão indo para mundos mais primitivos os espíritos recalcitrantes no mal, que não aceitam de jeito nenhum que só o bem, o amor, a fraternidade pode melhorar a vida da Terra, pode transformar todas as nações em nações irmãs. E, em contrapartida, para acelerar o desenvolvimento da Terra, cujo planejamento já data de milênios, porque nada acontece por acaso, e os nossos maiores não nos deixam, como eu te disse, a nossa própria sorte, concomitantemente estão reencarnando espíritos de óbvios um pouquinho mais evoluídos para nos ajudar nessa transformação. Então, alunos incapazes vão embora, e professores chegam para ajudar. Bonito isso, hein? Bonito, né? Como Deus é bom, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar, Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.